Conheça o ultrassom portátil da GE Healthcare, excepcionalmente adaptável. Seu suporte VESA, com dispositivo de rápido destrave, permite total praticidade para retirar e levar seu Venue Go para onde precisar. Portabilidade garantida em todos os tipos de ambiente e point of care. Venue Go é versátil, atende a todas as especialidades e é compatível com transdutores transesofágico e setorial pediátrico. Conte com Venue Go para maior autonomia e confiança em suas decisões. Venue Go, ideal para o que importa, ideal para o que conta. Venue Go, ideal para o que conta.